E olha que legal, uma competição que já é febre nos Estados Unidos tem conquistado a garotada daqui também. É o concurso de soletração promovido pelo Senac RS. Pelo segundo ano, estudantes de inglês usam o conhecimento adquirido nas aulas para vencer os adversários. Há um ano, Eduardo entrou para o curso de inglês do Senac de Santana do Livramento. Apesar do pouco tempo de estudo, já se destaca nesta competição da língua. Feita entre alunos de todo o Estado. Um pouco nervoso, mas consegui ficar com calma. E para chegar até aqui na grande final estadual, os alunos do curso de idiomas do Senac passam por várias seletivas. Foram mais de 3 mil estudantes, quase 100 horas de provas aplicadas em mais de 20 escolas. Nós preparamos os alunos durante o semestre. Nós fizemos as eliminatórias dentro das salas de aulas. Depois nós temos a eliminatória na escola. E por último nós fizemos os finalistas, que são 10 de cada categoria. A disputa consiste em ouvir e soletrar as palavras em inglês, uma maneira de reforçar o aprendizado. Dominar um outro idioma, especialmente o inglês, que é o foco do trabalho de hoje, é fundamental para todas as áreas de atividade do comércio. Do comércio de bens, serviços e turismo. Além de memorizar o conteúdo, os participantes ainda são premiados. Existem bolsas e incentivos para aqueles que se destacam e que têm os primeiros lugares. Mas o que a gente quer é estimular, é motivar todos eles a que se aperfeiçoe.